Márcio Seixas, antes de se tornar dublador, começou a carreira como locutor e radialista. Iniciou realmente sua carreira de dublador aos 28 anos de idade. Sua voz grave, inconfundível, é lembrada em super-heróis como Batman. Acho que vou chorar. Na remota possibilidade de não ser um estratagema, temos que agir. Então eu sugiro que esqueça. Isto é entre mim e você. Você disse que obedece a autoridades. Eles só querem me matar porque faço eles passarem vergonha. Porque faço o que eles não fazem. Que tipo de autoridade é essa? Conhecido também como Senhor Incrível. Não, você é aquele guri do fã-clube. Madeixa, peleja, boche... bochecha. Meu nome é Guri Incrível, caramba. Olha, eu fui legal, tirei fotos, autografei tudo que tu me colocou na fusa. Foi a voz de Spock, interpretado por Leonardo Nimoy e do ator Leslie Nielsen. Ei, vermeira, rápido, aplique alguma droga nesse homem. Não vê que ele sente dor e dora, que coisa. Também fez a versão brasileira dos James Bond, de Sean Connery e Pierce Brosnan.